Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Governador Valadares, né? Mais de 40 pedras de crack, faca, dinheiro, terem cédulas, olha lá. E moeda também, né? Olha lá. Quantidade de moeda que aparece nessas ocorrências, né, rapaz? E o comércio sem moeda pra dar troco aí, né? Misericórdia. Aí, tudo isso foi apreendido durante a ação realizada no bairro Vila dos Montes, querido Vila dos Montes, né? É... Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui. A ação da polícia deu resultado aí, né, Alessandra? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo. Um excelente dia pra todo mundo que nos acompanha. Então, Nico, a ação do tráfico de drogas no bairro Vila dos Montes foi interceptada pela polícia militar na noite de ontem. 18, 19 e 21 anos são as idades aí desses homens que foram presos pelos militares e que, de acordo com o boletim de ocorrências, a polícia foi informada de que no endereço acontecia, durante o dia e também a noite, tráfico de drogas, vinda de entorpecentes ali na localidade, conforme a polícia não parava. Ainda conforme o boletim, nenhuma dessas pessoas morava ali no local. Ele só ia pro endereço pra fazer o tráfico de drogas mesmo. De acordo com a polícia, quando as abordagens foram feitas, pessoas que estavam lá na casa buscaram se livrar de alguns materiais, mas os militares recuperaram esses materiais e dentro dessas sacolas, né, dentro dos locais onde eles encontraram, havia lá. Dezenas de porções de pedras de substância, com todas as características de serem crack, também maconha, ácido bórico, que seria utilizado para o refino de drogas, balança de precisão, munição deflagrada e dinheiro em espécie, que a gente vê aí nas imagens. Todos e tudo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil Nicomedes. É com você!